Vamos conhecer agora dois jovens que deixaram o Brasil, o Rio de Janeiro, para morarem em Lisboa e investir aqui numa cervejaria artesanal. Vamos conhecer? Afinal, assim é Portugal. Agora estamos aqui no bar Canil, que é muito recente. Vamos conversar com a Ariane. Primeiro entender a experiência dos brasileiros em investir e morar em Portugal. Como nasceu a ideia de vocês virem para Portugal, viver e empreender? Na verdade, nós já pensávamos em mudar o Brasil há algum tempo. Portugal apareceu como uma escolha natural, porque a família do meu marido é daqui, então nós estávamos sempre vindo e tal, já conhecíamos algumas pessoas. O Leandro já tinha alguns negócios no Brasil, então nós resolvemos que vinhamos para cá empreender. E a cerveja sempre foi uma paixão que nós tivemos e quando chegamos aqui, identificamos que era uma oportunidade da paixão virar um negócio e foi isso que fizemos. E como foi a adaptação, tanto no lado comercial como familiar? Vocês vindo para um país diferente, as coisas também diferentes comercialmente falando, tiveram dificuldade? Ou foi chegar aqui, comprar loja ou alugar loja e montar um negócio? Não, não foi. O que a gente sentiu mais de dificuldade é porque no Brasil a gente já conhecia os caminhos, as leis, as regras e aqui é parecido, mas é diferente. E aqui nós não tínhamos tanto suporte quanto tínhamos lá, apesar de muitas pessoas nos ajudaram. O Leandro tem família aqui, então pessoas que foram verdadeiros anjos para nós, mas não realmente, não foi tão fácil. E você é confrontado com situações, com coisas que você não sabe como reagir, qual é o melhor caminho, com quem você procura saber se realmente é assim, enfim. Mas é como estar em um outro lugar, assim, a parte familiar é que é mais complicada ainda, né? Porque todo esse background de trabalho, conhecimento, networking, o começo é difícil, mas aos pouquinhos você vai construindo. Uma coisa que você não consegue substituir é a sua família, os seus amigos que ficaram lá. E isso continua, a gente continua morrendo de saudade, não tem como dizer que não, apesar de termos sido muito bem recebidos aqui em Portugal. O que fez vocês saírem do Brasil nesse momento para ir para um outro país e investir? Sabe aquele momento em que ou fazemos isso agora ou não fazemos mais? Nós somos um casal jovem, nós não temos filhos ainda, então a nossa estrutura de vida ainda era um pouco mais portátil. E vir para cá empreender é muito por conta da estrutura do país. Portugal não paga altos salários, pelo contrário, é um dos salários mais baixos da Europa. No entanto, para quem quer empreender é um país atrativo, especialmente se você está ali ao redor do que o turismo oferece, que é o que está mais dando retorno e rápido, que era uma coisa que interessava para a gente. Empreender para o Leandro já era uma coisa normal. O pai dele é um empresário no Brasil, mas que é português, mas que foi empreender no Brasil, e agora a gente está saindo do Brasil para empreender em Portugal. Os dois lados têm seus desafios, mas tem sido muito bom. E como foi a seleção do pessoal para trabalhar com vocês? Já que é uma área turística, né? Você lida aqui com diversas nacionalidades, frequentando o teu estabelecimento, porque você está no coração de Lisboa. Nós procuramos pessoas que falem pelo menos uma segunda língua, falem pelo menos inglês. Nós temos funcionários aqui que falam inglês, francês, um pouco de italiano, tem gente que fala espanhol também. A maioria dos nossos empregados são brasileiros, não por uma questão de... Ah, só vamos trabalhar com brasileiros? Não. Realmente pessoas que acho que têm uma vivência parecida com a gente, tem mais sangue no olho, o pessoal que corre muito atrás. E pessoas muito simpáticas, que é uma coisa que a gente sentia um pouco aqui no serviço de atendimento ao cliente. As pessoas às vezes são um pouquinho sisudas. O brasileiro é mais simpático, é mais dado. E uma das coisas que são mais elogiadas aqui é o nosso atendimento. E, claro, pessoas que fossem apaixonadas por cerveja. Por que o nome canil? Então, essa é uma história engraçada. Quando nós morávamos no Rio, o Leandro fazia cerveja por hobby. E eu não sei se você conhece a quantidade de tralha que se é necessária para fazer uma cerveja por hobby. São três panelas assim de 50 litros, mais um fogareiro, e uns baldes, e era malte, e era não sei o que. E nós morávamos num apartamento de 80 metros. Então, chegou uma altura que eu olhei para ele, eu falei, ou a cerveja ou eu, porque nós duas não cabemos aqui. Que maldade! Não, mas era impossível, era impossível. E aí, meus sogros moram numa casa grande, e ele chegou para a mãe dele e falou, Mãe, poxa, tem aquele quarto na garagem que ninguém usa para nada. Será que eu não poderia ir lá fazer cerveja? A minha sogra também não queria aquela tralha na casa dela, olhou para ele e disse assim, Olha, Leandro, se você quiser fazer cerveja aqui em casa, você vai fazer lá no canil, lá no fundo do quintal. É o único lugar. Ela falou isso achando que ele não ia. Acabou que ele foi. E acabou que foi o melhor lugar, porque já era um canil que tinha se desativado, eles não tinham mais cães há uns anos. Só que era um lugar que tanto o chão quanto as paredes eram todas em cerâmica, o chão tinha caimento, porque aquilo tinha sempre que estar lavando por causa dos cachorros, e como esse negócio de cerveja faz uma sujeira, foi o melhor lugar. E ele ficava lá, quieto, fazendo a cerveja dele, não incomodava ninguém. E sempre que nós tínhamos churrascos, ou minha festa de aniversário, o aniversário dele, que a gente sempre juntávamos para aí uns 80, 100 amigos, a cerveja da festa era a cerveja do canil. E aí ficou por isso, ah, é a cerveja do canil, o Leandro faz cerveja do canil, não, não, não. E quando nós viemos para cá, até nos disseram isso, que nós não devíamos manter o nome, porque aqui em Portugal, canil não é a casa do cão, canil é um abrigo, é como se fosse a carrocinha. E a canil não tem uma conotação muito boa, ou seja, não devíamos mudar esse nome. Mas eu pensei, cerveja artesanal tem essa coisa, tem uma certa rebeldia, são pessoas que não se encaixam em qualquer ambiente. E a nossa história, a gente começou a fazer cerveja no canil mesmo, e a gente não vai mudar o nome, mantivemos. De início causou o estranhamento, mas hoje em dia, todo mundo faz essa pergunta, por que canil? E quando a gente conta, todo mundo acha a ideia ao máximo. Eita, olha aí, Leandro é apaixonado por cerveja. Super apaixonado, acho que ele gosta mais de cerveja do que de mim. Não é verdade, não é verdade. Se duvidar, eu não aposto, eu não aposto. Vamos falar então sobre essa cerveja. Vamos. Essa é a nossa Red Ale, é uma cerveja mais avermelhada, agora ela está com um final mais seco. Como é uma receita recente, ela sofreu algumas modificações, essa fornada, digamos assim, está super límpida, ela tem um tonzinho de caramelo, mas é uma cerveja leve, seca, é ideal agora para o verão, daquelas de você passar o dia inteiro tomando. Eu gostei muito dessa versão, particularmente. Então vamos provar. Primeiro, brindar ao sucesso da vossa casa, ao Leandro. É meu, eu não entendo, mas olha só, mas é gostosa. Eu também acho, eu gosto muito dessa, é muito boa. Eita, essa é a cerveja que é a sensação no bar de vocês aqui em Lisboa. Exatamente, essa é a nossa Session IPA. É uma cerveja mais leve para o verão. Ela é um pouquinho amarga, não é tão amarga quanto uma IPA normal, e ela tem assim um queijo tropical. Ela tem um aroma que está ali entre a mango, o maracujá, uma coisa mais frutada. É verdade. E é uma cerveja que tem tido muita aceitação, as pessoas têm gostado muito. Vamos provar. Sempre a vossa saúde e sucesso. Nossa, não. De novo, de novo. De novo, de novo. Nossa Senhora. Isso vai arrebentar. Vai vender mais do que canela moída em porta de armazém. Que delícia. Obrigada. Parabéns. E não vai nenhuma adição de fruta nessa cerveja. Os aromas e os sabores são todos adivindos da combinação entre o malte e o lupo. O pastel de bacalhau estava uma delícia. Mas eu sei que você tem muitas outras especialidades da comida portuguesa e também brasileira. Quem que criou isso tudo? Nós tivemos uma grande ajuda do chefe Guga Rocha, que hoje eu tenho o prazer de chamar de meu amigo. Mas eu passei os últimos anos sendo uma grande fã. E quando nós resolvemos que íamos abrir um bar e que íamos ter uma cozinha realmente consistente, foi um momento em que eu pensei, e agora o que é que eu faço? Porque eu nunca tive que fazer um cardápio antes. Eu nunca tive que treinar uma equipe de cozinha antes. E eu já acompanhava o trabalho do chefe Guga há uns bons anos. Eu falo pra ele que ele me ensinou a cozinhar. Eu coloquei muito fogo em pano de prato por causa desse homem. E aí, um dia eu estava em casa, e aí eu falando isso com o meu marido, como é que ia ser e tal. E ele falou, ah, manda uma mensagem pra aquele chefe que você gosta. Aí eu olhei assim pra ele e falei, ah, Leandro, até parece. Ele falou, ah, manda, você não perde nada. Aí eu pensei, é, tá. Aí eu peguei. Oi, Guga, tudo bem? Estou com um projeto assim, assim, em Portugal e tal e tal. Eu queria saber se você, de repente, me indicaria alguém que faz um serviço de consultoria aqui. Ou então, quem sabe, uma literatura, qualquer coisa nesse sentido. Aí ele me respondeu. Aí eu fiquei, Leandro, ele me respondeu. Aí, aí o Leandro, ah, eu continuo falando com ele, então. Aí eu comecei a contar um pouco mais sobre o projeto. Ele tem, é, ele tem um interesse. Goal de Portugal, goal de Portugal. Então, nós estamos aqui gravando o dia do jogo de Portugal. E ele tem um interesse particular em Portugal. Apesar de ser brasileiro, ele é especialista na culinária lusófona. Ele gostou do nosso projeto e disse, Ariane, olha, eu vou pra ir fazer. E eu fiquei assim, nossa, eu fiquei muito lisonjeada. E foram meses concebendo esse cardápio, nós aqui e ele lá. Quando estávamos pra ir, há um mês de abril, ele veio. Nós já tínhamos todas as receitas feitas. Ele veio só pra treinar nessa equipe. Ficou com a gente aqui uns 20 dias, exclusivamente dedicado ao nosso cardápio. E foi fã de divisor de águas. Porque a nossa comida é incrível. Tá aí, boa cerveja artesanal e bons petiscos. E uma animação da torcida portuguesa, com certeza, comemorando mais uma vitória de Portugal aqui no Canil. Assim é Portugal. Tchau, tchau.